Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan. E nessa vídeo-aula vamos continuar a resolver o caderno do aluno do primeiro bimestre de 2021. Se você está chegando agora, é importante que você assista as duas aulas anteriores a essa, porque é uma sequência. Se você assistir essa aula aqui, eu acho que você não vai conseguir entender muita coisa. Então, volta lá na primeira aula. Se você não estudou nada ainda, volta na primeira aula, que lá eu explico como é que calcula a distância entre dois pontos, dou uma revisada no plano cartesiano, localizar ponto no plano cartesiano. E aí, indico também na segunda aula, tem aqui como que chegou nessa fórmula da inclinação aqui e tudo mais. Então, é importante que você veja os vídeos que vêm antes desse aqui. Essa é a terceira aula, está certo? Então, paramos aqui na inclinação do segmento aqui no AG. Paramos no AG. Então, vamos a partir do DE agora. Muito bem, lembrando então que a gente tem que calcular primeiramente o coeficiente angular do segmento. E a formulinha é essa daqui, chamo de M, vai ser igual a yB menos yA dividido por xB menos xA. Isso aqui são as coordenadas do ponto A e B, por exemplo. Então, essa é a formulinha que a gente vai usar para fazer o restante. Paramos no AG, vamos continuar a partir do AG, tá? Se você chegou aqui agora, quer saber de onde veio essa fórmula, assiste a aula 2, tá certo? Antes disso, tem a distância entre dois pontos também. Estamos calculando aqui essas coisas para preencher a tabelinha que tem na primeira atividade. Tem uma tabela para você preencher com essas informações que a gente está calculando agora. Então, vamos lá. Calcular o coeficiente angular. Vou fazer bem aqui para economizar espaço. O coeficiente angular do segmento DE vai ser igual. Eu vou pegar o y do ponto E, que é o menos 2. Subtrair do y do ponto D, que é o zero. E vou dividir isso daí por x do ponto E, que é o 3, menos o x do ponto D, que é o 4. Portanto, nós vamos obter um coeficiente angular de menos 2 dividido por menos 1. Em cima dá menos 2. Embaixo nós temos menos 1. Isso aqui vai dar exatamente 2 positivo. Portanto, para a gente saber qual é a inclinação, o ângulo que esse segmento forma com a horizontal, nós vamos calcular, como eu expliquei no outro vídeo, o arctangente de 2. Então, você vai lá na sua calculadora. Procura essa tecla aqui. Na verdade, na calculadora vai ter a tecla... A tecla vai estar assim. Tg menos 1. Essa é a arctangente. Eu vou pegar aqui na minha calculadora do celular mesmo. Porque do computador eu não sei usar direito. É muito complicadinho. Então, eu vou pegar aqui a segunda função, geralmente. Então, eu vou apertar aqui. Segunda função é tan menos 1. No celular e no computador, acredito que seja assim também. É tan, que é a abreviação de tangente, elevada a menos 1. Essa é a tecla que a gente vai usar. Então, eu vou apertar tan menos 1 de 2. Deu 63 graus. 63 graus é a inclinação da reta. 73,4 graus. Perfeito? Então, a gente calcula o coeficiente angular. E com o coeficiente angular, que nada mais é que a tangente, com a tangente do ângulo, a gente calcula o ângulo utilizando a arctangente. Tranquilo? Vamos agora calcular o m, a inclinação do segmento FA. Então, vai ser o m, coeficiente angular, do FA. Que é o segmento do ponto F até o ponto A. y do ponto F, 2, menos y do ponto A, que é 3. Dividido por, vou colocar aqui, dividido por, x do ponto F, menos 3, menos x do ponto A, que é o 2. Então, é só você olhar nas coordenadas dos pontos, substituir aqui na formulinha que a gente tem do coeficiente angular. Então, 2 menos 3 vai dar menos 1. 3 negativo com menos 2 vai dar menos 5. Portanto, a tangente aqui do ângulo, ou melhor, a coeficiente angular é 1 quinto. Dessa forma, se a gente colocar aqui o arctangente, vai descobrir quanto que é o ângulo, né? Então, vou colocar aqui, arctang... Vou escrever igual que está na calculadora, ó... Arctan... Não. Deixar quieto, vou colocar assim mesmo, arctangente, tá? É aquela teclinha lá que a gente falou aqui, ó... Essa teclinha aqui na calculadora. Arctangente de 1 quinto. E aí vai nos dar o ângulo, deixa eu ver aqui no meu celular, que eu prefiro a minha calculadora do celular do que o do computador. Um computador muito difícil de usar. Então, vou zerar aqui, ó... Arctangente de 1 quinto. 1 dividido por 5. Aí, deu 11 graus. 11,30. Ou seja, essa reta está pouco inclinada, né? Está com a inclinação... Pouco... Baixa, né? Está quase horizontal aqui, ó... Pouco mais que 10 graus, né? 11,3 graus a inclinação. Então, esses valores de ângulos aí, vocês vão colocar na tabela, na coluna lá da inclinação. Certo? Vamos agora para o HC. Inclinação... Esse coeficiente angular do HC. Segmento HC, ó... Mesma coisa. Y do C, que é 4, menos Y do H. Cadê o H? Está aqui, ó... 4 também. Ó, aqui já deu zero, né? Significa que essa reta aqui, ela é uma linha horizontal. Esse segmento de reta está na horizontal, não tem inclinação. E o X do ponto C, que é zero, menos o X do ponto H, que é menos 3. menos, menos 3. Não precisa fazer isso aqui, porque já deu zero em cima, então a inclinação é zero, né? Zero dividido por qualquer coisa, sempre vai dar zero. E aí, você vai ver lá, ó... A tangente... Arctangente de zero é igual a quanto? Vamos ver aqui, vai dar zero também, né? Vamos ver aqui na calculadora. Zerar aqui, arctangente de zero. Olha lá, zero graus, né? Lógico, a reta está horizontal a zero grau. Pronto. O que mais? Falta aqui o HG, não é isso? Para finalizar essa parte e começar com a equação da reta, que essa aula aqui é muito importante, hein? Equação da reta. Só estou finalizando aqui, caso você não tenha feito ainda, né? E para você corrigir o seu caderno, porque é importante que você tenha tentado fazer, pelo menos tentado fazer. Acredito que você tenha feito, se você assistiu a aula 2, e ver se você conseguiu fazer o resto aqui, né? Porque eu sempre faço alguns e deixo o resto para vocês fazerem. Agora aqui, ó... Y do ponto G é o zero, menos Y do ponto H, que é o 4. Embaixo, X do ponto G, que é o menos 3. Menos X do ponto H, que é o menos 3 também. Então, ficou assim, ó... Menos 4 em cima, dividido por, ó... Menos 3, menos com menos dá mais, aqui vai dar zero. Portanto, não existe. Não existe aqui, ó... Tangente, né? Não existe. Quer dizer que esse segmento aqui está a 90 graus com a horizontal. Não existe. Perfeito? Quer dizer, se não existe essa inclinação aqui, vai ser... Vou chamar esse ângulo de θ. Concluímos que θ é igual a 90 graus. Por isso que não existe o coeficiente angular. Certo? Beleza, gente. Fechamos essa parte aqui, ó... Da coluninha... Da penúltima coluna. Vamos agora para a última coluna da tabela, que é o quê? Equação da reta, hein? Então, ó... Equação da reta agora. Vamos ver aqui. Muito bem. Já deixei aqui preparado no esquema o nosso velho amigo aqui, ó... Que usei esse desenho aqui nas outras aulas, né? Aqui para a gente... Demonstrar a equação da inclinação de um segmento. Usei esse desenho aqui. Vou usar esse mesmo desenho para demonstrar aqui a equação fundamental da reta. Então, nós vamos obter aqui, ó... Equação... Equação fundamental da reta. Então, veja. A partir do coeficiente angular... Lembra? Coeficiente angular... M vai ser igual a... Delta y, né? Dividido por... Delta x. Certo? Isso aqui nada mais é que... YB menos YA. Nós temos, então, xB menos xA. Isso aqui nada mais é que a equação da inclinação do segmento, inclinação da reta. Portanto, ó... Se nós isolarmos aqui, ó... Isolarmos não. Passarmos essa... Esse fator aqui que está dividindo aqui, ó... Passar multiplicando M, nós teremos algo parecido com isso aqui, ó... YB menos YA, que é igual a M, que multiplica xB menos xA. Concorda ou não? Isso aqui estava dividindo, passou multiplicando. Nada demais. Não fiz nada demais. Agora, observe se a gente pegar um ponto genérico, um ponto genérico, um ponto xY, um ponto P de coordenadas xY, tá? Então, vou pegar um ponto qualquer aqui, um ponto P de coordenadas xY e substituir nessa expressão aqui, ó... Veja o que acontece. Nós ficaremos, então, com... Y, né? Que é esse ponto genérico aqui, ó... Y... Menos YA, que é o ponto que eu conheço, as coordenadas, né? O YA e o XB. Vai ser igual a coeficiente angular entre esses dois pontos aí, né? O segmento, a inclinação da reta, o coeficiente angular da reta, na verdade. E aqui nós teremos, ó... O X genérico menos o X do ponto... Do ponto A. E está aí a nossa equação fundamental da reta. De onde veio essa equação? Do coeficiente angular. Tá? Então, essa daqui, ó... É a nossa famosa, né? Que eu vou falar pra vocês agora... O nomezinho bonitinho pra essa equação aí, ó... Essa equação aqui é a famosa Yoyo Mi Xochô. Um jeito de você decorar essa fórmula, ó... Yoyo Mi Xochô. Deixa eu colocar aqui de um outro jeito aqui pra você, ó... Yoyo Mi Xochô. Deixa eu ver um jeito aqui, ó... Amarelo pra chamar a atenção. Então, a equação fundamental da reta... Aliás, vou colocar de azul aqui, ó... Vai ser o quê, ó... Y menos... Y zero... O que é Y zero? É o Y de um ponto qualquer que eu conheço, né? Eu sei as coordenadas. Vezes a coeficiente angular da reta... X menos X zero, tá? Aí sim, ó... Você pode ler, ó... Yoyo Mi Xochô. É o jeito de você decorar essa equação fundamental. Yoyo Mi Xochô é a equação fundamental da reta. Guardou? Então, essa é uma das equações. A equação fundamental. Beleza, agora a gente vai mostrar pra vocês a equação geral da reta. Só que pra ensinar pra vocês a equação geral da reta, eu vou demonstrar um outro conceito, que é o conceito de condição de alinhamento entre três pontos. Eu vou usar esse conceito aí pra chegar na equação geral da reta. Muito bem, pessoal. Vamos ver, então, qual é a condição pra que três pontos estejam alinhados, tá? Então, eu vou colocar aqui. Vai ficar um pouco extenso essa parte do vídeo. Eu peço que você assista com calma, tá? Porque a gente vai demonstrar aqui pra vocês a equação geral da reta. Depois que você aprender, não precisa mais fazer toda vez esse mesmo caminho. Só agora vou mostrar pra vocês. Imagina que eu tenho dois pontos aqui que pertencem a essa reta amarela. Vou colocar um terceiro ponto aqui, ó. Terceiro ponto genérico aqui, ó. Certo? Esse terceiro ponto vai ter, obviamente, um Y e um X, tá? Ele vai ter aqui um Y, que eu vou simplesmente chamar de Y, sem letra nenhuma. E aqui um X, tá? Esse é o meu ponto genérico aqui, o ponto P. Tá compreendendo? Então, beleza. Agora eu quero saber se esses três pontos estão alinhados, ok? Muito bem. Então, pra isso, ó, vou montar aqui algumas razões. Porque esses triângulos são semelhantes, ó. Esse pequeno aqui que eu estou passando a linha em cima. Esse outro aqui e o de baixo também. São todos semelhantes. Ele tem o mesmo ângulo, tá vendo? Muito bem. Veja. Acompanha comigo, ó. Esse cateto aqui, ele é Y menos YA. Ele tem esse tamanho aqui, ó. Vai do Y até o YA, certo? Então, ele mede. Vou montar as razões, hein? Semelhança de triângulo. Y menos YA está para... Agora eu vou pegar um outro triângulo. Vou pegar o triângulo grande aqui, ó. Está para YB menos YA, certo? Então, vou montar a razão entre esse segmento aqui, ó. Tá? E esse daqui, ó. Ok? Beleza. Agora eu vou montar uma outra razão, hein? Usando os mesmos triângulos, ó. Vou pegar esse daqui, ó. Esse segmento aqui, que é a base aqui, ó. Que é X menos XA, certo? Então, vai ficar X menos XA. Está para... Agora eu vou pegar o grandão, ó. Esse daqui, ó. Certo? Então, esse pequeno está para o grande, ó. Então, quer dizer, é XB menos XA. Entendeu até aí, mano? Tranquilo, né? Agora é o seguinte, ó. O que está embaixo dividindo vai passar multiplicando em cima. Então, nós teremos o seguinte. Y menos YA. Isso aqui vai multiplicar, ó. Isso que está aqui embaixo, ó. XB menos XB menos XA. Não se preocupa, tá? Não se preocupe. Isso aqui é só um algebrismo aqui para você ver de onde que veio a equação geral da reta, tá? Você não vai precisar fazer isso nunca mais na sua vida. Só nesse momento que a gente está demonstrando para você a equação de onde que veio, né? Porque ninguém inventou. Não veio do nada a equação, né? Veio de algum lugar. Isso aqui, ó. Multiplicou a lista YB menos YA, certo? Agora, velha distributiva de sempre. Você vai distribuir aqui, ó. Distributiva. Esse vezes esse, esse vezes esse. Depois esse vezes esse, esse vezes esse. Assim por diante. Distribui o Y. Agora vai distribuir o YA. Então, YA vezes XB. YA vezes... Vezes... Ela já está aqui baixando. Distributiva. Aplica a distributiva aí desse lado e do outro lado também, ó. Esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Vamos colocar o resultado aqui. Vamos fazer já essa distributiva aí. Para não perder muito tempo, ó. Então, ficou Y vezes XB menos... Cadê? O que mais? Y vezes XA. Y vezes XA. Certo? Beleza. Agora o menos Y aqui, ó. Menos YA vezes XB. Menos YA vezes XB. Depois, menos YA. Menos com menos vai dar mais, ó. Menos YA vezes XA. Pronto. Distribuímos aqui desse lado. Agora vamos para o outro lado. Distribui também. X vezes YB. Menos X vezes YA. Agora o XA. Menos XA. vezes YB. Agora menos com menos vai dar mais, ó. Mais XA. Mais XA vezes YA. Pronto. Distribuímos. Parece complicado, mas não é. Só um monte de letra aí, mas não tem problema. Daqui a pouco você vai ver que é muito simples. Agora o que a gente vai fazer, ó. Tem algumas coisas aqui que aparecem dos dois lados, ó. Y vezes XA. Deixa eu ver. Y vezes XB. Cadê? XB vezes Y. Ali não tem. É XA, Y. XA, Y. Não tem também. YA, YB. É YA, XB, né? Cadê? YA, YA, XB. Não tem também. Agora, YA, XA. Tem, né? Então, esse aqui vai sumir, porque tem aqui e tem lá. Então, vai zerar. Certo? Só esses dois, só. O resto é inédito. Então, vamos passar tudo para o primeiro membro agora. Passar tudo para o primeiro membro. Então, vai ficar assim, ó. Esse que já está aqui, né? Vamos repetir, ó. XB menos Y, XA, certo? Menos YA, XB. Agora, está vindo do outro lado. Quem? Esse aqui, ó. Menos XYB. Agora, o outro negativo vai ficar positivo. Mais XYA. O negativo vai ficar positivo. Menos XA, YB. Acabou, né? E aí, sobrou nada do outro lado. Ficou igual a zero. Certo? Ficou igual a zero. Então, está quase, quase, quase. Nossa equação está quase saindo. Deixa eu pegar um pouco mais de espaço aqui. Já ficou apertado aqui. Espera aí. Diminui esse aqui, que a gente já entendeu, né? Diminui isso aqui. Deixar um pouquinho para cá. Diminui o espaço aqui. Pegar isso aqui, ó. Colocar aqui do lado. Para diminuir o espaço. Já entendemos isso daí. Agora, vamos... Obter um pouco mais de espaço aqui também. Isso aqui está muito grande. Dá para enxergar legal, né? Diminui bastante aqui, ó. Colocar aqui. Pronto. Aí, bacana, né? Agora, vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Vamos colocar em evidência aqui, ó. Os fatores comuns aqui em evidência, ó. Veja, acompanha comigo, hein, cara? Não vai se perder, não, hein? Lembrando que isso aqui, depois, você não vai precisar mais disso para nada, hein? Só agora mesmo para você saber, entender de onde que veio a fórmula que a gente vai usar, que é a equação geral da reta, hein? Então, nós temos aqui, ó. Y aqui, Y aqui. Correto, não? Dá para colocar em evidência, não dá? Então, nós colocamos em evidência o Y. Aqui, esses dois têm fator comum, que é o Y. E mais aqui, Y, A. Aqui também tem Y, A. Então, eu vou colocar em evidência ali, ó. Vou colocar de outra cor para diferencial. Tem Y aqui. Tem Y aqui. Ok? E, por último, ali, ó. Nós temos um outro fator em evidência ali para colocar, que vai ser esse daqui, ó. Tem YB aqui, tem YB aqui. Vamos lá, então. Colocar em evidência as coisas. Colocou Y em evidência. Então, Y vai multiplicar quem? Essa cor aqui está muito apagada. Espera aí. Deixa eu colocar uma cor bem... Bem vivo aqui, né? Colocar um rosa aqui. Pronto. Então, nós temos aqui, ó. Y que multiplica quem? Vai multiplicar o XB menos XA. Certo? Beleza. Agora, o outro. Cadê? Está em evidência aqui, ó. Menos... Quem que é aqui? O YA, né? Então, YA que vai multiplicar quem? O XB mais X. Na verdade, colocar o X em evidência, viu? Colocar o X em evidência porque quando tem letra assim, ó, é número, tá? A gente conhece. Quando tem letra é porque a gente conhece. Quando está só o X sem a letrinha do lado é porque a gente não conhece. Então, o que nos interessa é o ponto genérico, o X e o Y. Então, por isso que eu vou mudar, tá? Vou colocar aqui, ó. Em evidência aqui. Esses dois aqui eu não vou colocar em evidência, tá, gente? Esses dois aqui, ó. Não vou colocar em evidência porque isso aqui é número. São as coordenadas de pontos que a gente conhece, tá? Isso daqui, ó. Isso daqui também. Se tem índice é porque é um número. E número a gente conhece. Perfeito? Então, eu vou deixar em evidência aqui o X, ó. X aqui, X aqui. Aliás, esse daqui... Esse daqui não, né? Esse aqui não entra no bolo, não, porque tem X ali. Eu não conheço. Agora aqui eu conheço. Tá certo? Você vai entender já. Calma, calma, mano. Vou colocar o X em evidência, ó. Vou colocar o X em evidência, o X positivo, tá? Então, fica X que vai multiplicar quem? Para dar XYB. Vai multiplicar o YB. Agora vai multiplicar quem? Para dar... Aliás, aqui é... Tinha que ser negativo, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Inverter a ordem aqui para colocar o sinalzinho no outro. Então, aqui ficou o X. Vai multiplicar quem? Para dar XYA. Vai multiplicar o YA. Agora sim, ó. Vou colocar o menos YB aqui que é para dar aquela parcelinha ali, ó. Negativo, tá? Beleza. Eu tenho X, tenho Y em evidência. Agora sim, ó. Essas duas parcelas aqui eu vou juntar, porque eu conheço, eu sei quanto que é isso daí. Então, eu vou juntar aqui, ó. Mais... XAYB menos YAXB. Como eu disse, ó. Esses números aqui, essas letras aqui, apresentam coordenadas de pontos que eu conheço. Eu conheço esses dois pontos, o A e o B. Então, eu sei quanto que é cada um desses valores aqui, ó. Agora que vem o X da questão, estamos quase chegando na... nos finalmente da coisa, hein? Esse coeficiente aqui, ó. Porque isso aqui é um número. Sempre que tiver a letrinha aqui, ó. O A e o B, é o que significa que são as coordenadas dos pontos que a gente conhece, que é o A e o B. Então, isso aqui é um número. Então, vamos dar um coeficiente para ele. Vamos chamar esse número aqui de... de B ou de A, tanto faz, depende. Vou chamar de B, porque eu vou pôr o X primeiro que o Y, tá? Então, eu vou chamar aqui de B. Mas tanto faz, isso aqui tanto faz. O finalmente da coisa é isso aqui, ó. Então, isso aqui também é um número, é um coeficiente. Eu vou chamar de A, porque eu vou colocar o X na frente, tá? Vou ordenar depois com o X na frente. E esse último aqui também é um número, ó. Porque a gente conhece, são as coordenadas ali dos pontos A e B. A gente conhece, então, aqui vai chamar de C. Certo, mano? Falta pouco, cara. Paciência, paciência. Você não está entendendo nada disso aqui, mano? O que eu posso fazer para você? Eu posso falar para você e tentar assistir várias vezes com calma para você ir entendendo as coisas, tá? Porque aqui a gente está quase chegando na equação geral da reta, né? Não é tão simples para quem não está acostumado, né? A estudar assim, de maneira mais... Como que eu posso dizer? Mais intensa, né, mano? Mas não é impossível de entender, não. E aqui é igual a zero, né? Não pode esquecer que tinha um zero ali, ó. Beleza? Agora vamos substituir essas mãos de letra aí por A, B e C. Então, vai ficar como? Eu vou começar pelo X, tá? Então, nós teremos aqui, finalmente, um A maiúsculo que vai multiplicar o X mais um B que multiplica o Y mais um C que é igual a zero. Essa é a equação geral da reta. Essa é a equação geral da reta. Gostou, mano? É daí que veio. O que é A? O que é A? O que é B? O que é C? São coeficientes, são números. Perfeito? Então, está aí. Espero que você tenha entendido aí de onde que veio essa formulinha aqui, que é a equação geral da reta. Vou tentar diminuir um pouco aqui. Fez besteira, Thiago. Enfim, vamos voltar lá para o que me interessa? Aliás, nós vimos, então, a equação fundamental. Agora a gente viu a equação geral. E eu vou mostrar para vocês agora a equação reduzida da reta, que é uma das que vocês já conheciam antes, que é a famosa função do primeiro grau, a equação da reta reduzida da reta. Eu acho que vou mostrar isso para vocês agora. Aproveitar já, que já estamos aqui mesmo. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá falar da equação reduzida da reta. Lembra da equação fundamental? Famosa Yoyo Mi Xoxô. Yoyo Mi Xoxô. Essa é a equação fundamental. Agora, veja o que acontece se a gente isolar o Y. Vamos isolar o Y. Deixar o Y sozinho. Vai ficar assim. M, que multiplica o quê? X menos M, que multiplica o quê? X₀. Lembrando que M é o coeficiente angular da reta e X₀ é a coordenada do ponto que a gente conhece. É o X do ponto. E veio do outro lado. Quem veio do outro lado? O Y₀. Perfeito? Então, o que acontece aqui, gente? É o seguinte. Aquela parte ali da equação, isso daqui é um número. Por quê? Porque eu conheço o coeficiente angular, eu conheço o X do ponto, eu conheço o Y do ponto. Então, isso aqui é um número que eu vou chamar de N. Perfeito? Então, o que vai acontecer com a minha equação da reta? Vai ficar assim. Y é igual ao coeficiente angular vezes o X mais o N. O que é o N? O N é isso daqui. Essa parte ali. Então, está aí a equação reduzida da reta. Veja que coisa. Muito louco, não é? Então, essa é a equação reduzida, gente. Então, nessa aula aqui, você viu as três equações principais. Falta ainda a paramétrica, mas fica para outro tempo aí. O que você tem que saber é o basicão. Vamos focar no básico. Equação reduzida aqui da reta. Então, você viu a equação fundamental, a equação geral e a equação reduzida. E vamos voltar para o que interessa, que é o exercício da apostila. Muito bem. Voltamos aqui, então, para a nossa atividade. E ele fala para a gente colocar a equação da reta, mas ele não pediu, não falou qual, não especificou qual a equação da reta. Vocês viram aí? Mostrei para vocês que existe no mínimo três. Tem outras formas de equação de reta, mas essas três são as que mais aparecem. Então, vamos usar a reduzida. Deixa eu ver. Aliás, vamos usar a... Vamos usar a fundamental. Sabe por quê? Porque a fundamental é assim. Você tem lá... Ioiô, mi, xoxô. Ioiô, mi, xoxô. Por que a gente vai usar essa daqui? Porque é mais fácil, né? Porque você tem uma coluna só com os coeficientes angulares. A gente calculou já o coeficiente angular nas outras atividades. Certo? E a gente tem os pontos. Então, ioiô, mi, xoxô fica fácil. Beleza, mano? Então, vamos fazer uns dois, três aqui para o vídeo não ficar muito longo. E aí, na próxima aula, eu retomo a partir daqui. Completo a tabelinha. Aliás, eu vou trazer a tabela já pronta, né? Para você conferir. E vamos para a atividade dois finalmente. São três aulas para acabar a atividade um. Mas também dê aquela explicada legal para você não ficar com dúvida, né? Por isso que ficou extenso. Mas vamos lá. Bom, então, o y é um ponto genérico. Então, vou pegar aqui esses dois pontos, a e b, para calcular o coeficiente angular. Então, vamos pegar qualquer um dos pontos. Pode ser o a ou o b para colocar aqui. Então, vou colocar o y do a. Beleza? Você poderia usar o b também. Vai dar a mesma equação. É a mesma equação, gente. Se você usar o a ou se você usar o b, vai dar no mesmo. Aqui, eu vou precisar do coeficiente angular, que eu não calculei ainda, não tenho aqui agora. E aqui, eu vou pegar o x do ponto. Certo? Vou calcular primeiro o coeficiente angular. Depois, eu substituo as coordenadas do ponto. Do ponto a, que eu estou usando o ponto a, tá? Você pode usar o a ou o b. Estou calculando esse aqui, ó. É a equação da reta que passa para esses dois pontos aqui. Então, vamos lá. Lembra? y do ponto b menos y do ponto a dividido por x do ponto b menos x do ponto a. O coeficiente angular, então, vai ficar 4 sobre 3, né? 4 terços. Então, agora, vamos substituir, ó. Finalmente, a equação vai ficar assim, ó. Isso aqui, estou fazendo só o primeiro, gente. Isso aqui é só o cálculo da primeira. Tem um monte para você fazer aí, para você treinar, hein? Quero ver. Comenta aí, não deixe nos comentários. Pelo menos uma aí, pelo menos. Então, aqui, ó. Menos y do ponto a, que é igual a coeficiente ali, ó. Que a gente acabou de calcular. x, que é o ponto genérico, menos o x do ponto a, que eu estou usando o ponto a, tá? Você pode usar ou o a ou o b nesse primeiro caso aqui. Tá aí. Essa é a equação. Equação, como que eu posso dizer para você? Equação genérica. Genérica, não. Equação fundamental, tá? Que essa, para mim, é a mais fácil. Quando eu tenho os pontos. Quando eu tenho os pontos e tenho o coeficiente angular, essa daqui é a mais fácil. Gostou? Daqui, ó, para você chegar na equação reduzida, é só isolar o y aqui, ó. Vamos fazer para treinar? Então, vou deixar o y sozinho ali. Vai ficar aqui, ó. 4 terços, que multiplica o x, menos 4 terços, que multiplica o 2. Vai dar 2 vezes 4, dá 8. 8 terços. E aí, o 3, que era positivo, negativo, fica positivo aqui, ó. Beleza? Aí, dá para você juntar essas duas parcelas aqui, né? Porque são números. Dá para a gente juntar esses dois caras aqui, ó. Como é que fica? Multiplica aqui por 3. Dá para ficar o mesmo denominador, então vai ficar 3 embaixo. E em cima ficou 3 vezes 3, dá 9, com mais... É, menos 8, com mais 9, dá 1, né? 1 negativo, aliás, 1 positivo. Então, é 1 terço. Portanto, a nossa equação reduzida da reta não foi pedido, tá? Foi pedido só 1, só 1 equação, que eu estou aproveitando aqui para explicar para vocês e mostrar, né? Como exemplo aí, como é que calcula a equação reduzida. Então, ficou assim, ó. A reduzida Y igual a 4 terços mais 1 terço. Equação reduzida da reta. Bom, gente, acho que eu vou ficar por aqui. Não, vou fazer mais um, vai. Fazer mais um. Mais um ou mais dois aí, talvez. Para não ficar muito longa essa aula aqui, que já deu 40 minutos, já. Então, vou fazer só mais uma, tá? Fazer a equação aqui, ó. Que passa pelo segmento, pelos dois pontos aqui, A e D. Beleza? Então, vamos ver como é que faz. Yoiô me xoxô. Então, você já viu que precisa do coeficiente angular, né? Essa estratégia que eu estou usando aqui, precisa do coeficiente angular. Então, vamos usar o coeficiente angular. Aliás, vou fazer outra coisa, vou fazer a equação geral, tá bom? Eu não expliquei lá, quando eu demonstrei a fórmula para vocês, mas aquilo em um monte de letra lá, que apareceu, nada mais é que o determinante. Eu posso substituir todo aquele monte de letra lá, aquela expressão gigante, pelo determinante, tá? Então, daqui vai sair a equação geral da reta, ó. O determinante igual a zero. O que vai aparecer com o determinante? Vai ser um ponto genérico, x, y. E aqui, você põe 1 aqui, ó, nessa coluna. E aqui, você põe as coordenadas dos pontos. Nesse caso aqui, ó, os dois pontos, o A e o D. Então, você vai ter o ponto A, 2 e 3, o ponto B, é, ponto D, né? Estou calculando isso aqui, ó. O ponto D, 4 e 0. Pronto. Calculou o determinante, você vai ter a equação geral da reta. Vamos ver se a gente calcula aqui rapidamente. Vou fazer só mais esse, tá? Lembrando que esse daqui é uma estratégia também, mas eu prefiro usar o ioiô mi xoxô, tá? É preferência, é coisa minha, pessoal. Agora, vamos lá. Como é que calcula o determinante? Lá do segundo ano, ó. Diagonal principal, diagonal principal, certo? Aqui vai ter quem? Vai ter o 4 ali, ó. Você vai multiplicar aqui por 4. E depois aqui, ó, vai multiplicar aqui. Multiplicar aqui. Nesse sentido aí, é positivo, tá? Não se perde não, cara. Se você esqueceu isso aí, ó, volta lá nas aulas do segundo ano e dá uma pesquisada. Ó, 3 vezes 1 vezes x, dá 3x. Agora aqui, ó, y vezes 1, vezes 4, vai dar 4y. Agora, 1 vezes 0, vezes 2, dá 0. Acabou, então. Agora, os negativos, ó. Esse daqui, ó, menos 12. 4 vezes 3 é 12, né? Esse daqui, ó. Aliás, esse daqui, ó, 2 vezes y, vezes 1, vai dar 2y negativo, menos 2y, menos, atenção agora, ó, x. Aqui tem 0, tá vendo? Então, vai dar 0. Acabou. Isso aqui é igual a 0. Tá quase, né? Tá quase. Só juntar isso aqui agora, vai ficar assim, ó. Então, nós temos 3x, certo? 2, 4 menos 2 dá 2, ó, mais 2y, menos 12, igual a 0, lembra? Então, essa daqui é a equação geral, ó. Lembra lá do esqueminha que eu ensinei para vocês, ó? Tem o coeficiente que multiplica o x, tem o coeficiente que multiplica o y, e tem um número que não multiplica ninguém, que é o c, que nesse caso aqui é o menos 12. Tá isso, tá aí, mano. Vou ficar por aqui mesmo. Na próxima aula, eu acho que eu termino essa tabela aí, né? Para você verificar a sua resposta, e damos continuidade ao caderno do aluno. Aí, tamo junto, é nóis. Falou. E aí, amigo, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no arroba pro cablan, tá certo? Ajuda o pro, é nóis, tamo junto, até a próxima.